Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Bolsa de Valores bateu um novo recorde. O Ibovespa atingiu às 14h53min de hoje os 76.108 pontos, alta de 0,46% em relação ao recorde anterior, marcado na última sexta-feira. O Ibovespa foi criado em 1968 e mostra o desempenho das ações negociadas na Bovespa, que é a maior bolsa de valores da América Latina. E dos Estados Unidos, o presidente Michel Temer comemorou o recorde na Bolsa de Valores. O presidente disse que os 76 mil pontos atingidos hoje são mais uma comprovação de que o Brasil está no rumo certo. E em Nova Iorque, o presidente Michel Temer vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. Nós vamos conversar ao vivo, por telefone, com a nossa correspondente, Paola de Hort, que acompanha a agenda do presidente. Olá, Paola, boa noite para você. Olá, boa noite para você também, Roberto. O presidente Michel Temer chegou a cerca de meia hora aqui no hotel onde ele está jantando com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e do Panamá, Juan Carlos Varela, e também com a vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquete. Amanhã pela manhã, o presidente Michel Temer faz o tradicional discute de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, e logo depois ele tem uma série de reuniões bilaterais com líderes do Oriente Médio, Mamur Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, Abel Fatah El-Sissi, presidente do Egito, e Benjamin Netanyahu, de Israel. No mesmo dia, ele também tem um encontro com os líderes dos países membros da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Vab. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paola, muito obrigado. E todas as informações sobre a participação do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU, você acompanha aqui nesta cobertura especial da TV NBR. E a primavera começa com mais um atrativo além das flores. O Instituto Brasileiro de Museus reservou para o começo da nova estação uma temporada de eventos que deve aumentar o público nos museus e fortalecer os laços entre arte e sociedade. Essa primavera cultural começa hoje e vai até domingo em mais de 900 instituições em todo o país. Espaços de memórias, registros e referências onde se aprende, descobre, conhece e reconhece. No universo da cultura, os museus assumem várias funções. São mais de 3.700 instituições mapeadas pelo Brasil em diferentes áreas e com propostas diversas, como esta aqui em Brasília, que conta um pouco da evolução das relações de trabalho no país. E nesta semana, os museus estão em destaque. A 11ª edição da Primavera dos Museus tem cerca de 2.500 atividades programadas em mais de 900 instituições do país ao longo desta semana. A ideia desta temporada de eventos, que acontece todos os anos, é chamar a atenção para o papel dos museus na sociedade e atrair um público maior para estes locais. A Primavera, ela vem colocar esse lado social, essa função social dos museus à tona, divulgando-os, reforçando a sua relação com a sociedade, com uma instituição que está próxima, que dialoga diretamente com o seu público. São exposições, espetáculos, saraus, palestras, exibições de filmes e outras atividades, que acontecem em mais de 400 cidades do país até o próximo domingo, dia 24. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília participa com a Mostra de Sismologia. Com visitas guiadas, conta um pouco da história e de como são registrados os terremotos e outros movimentos na Terra. Depois a gente vai para esta parte aqui, que tem várias maquetes. Aqui tem uma muito interessante, a gente mostra para as crianças de uma forma mais simples, que seria um terremoto. Mostrando como é que é a movimentação dinâmica da Terra, como é que ela se movimenta, explicando qual é o princípio básico da sismologia, de tremores. E também temos equipamentos que foram, da época que começaram a fazer o monitoramento sísmico, tanto a parte histórica como a parte atual. E o convite, que é feito pelo pessoal aqui do Observatório, pode se estender para outros museus. Venham conhecer o Museu de Sismologia aqui, mais conhecido como Mostra Sismológica, do Observatório Sismológico da UNB. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para 35 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referentes ao segundo semestre de 2017. Podem concorrer estudantes que tenham participado de alguma edição do Enem desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e tirado mais do que zero na redação. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.